Com o avanço da pandemia no município de Brumanau, as restrições aumentam e os cuidados precisam ser redobrados. Secretário de Saúde, Wenderton Krambeck, chegamos no auge da pandemia na cidade? Olha, meu senhor, muito difícil a gente afirmar que a gente chegou no auge. E fica preciso de alguns dias, alguns tempos, para a gente conseguir analisar esses dados e aí definir que estamos no auge ou não. Então, o que nós estamos, a gente pode afirmar, é que nós estamos no crescimento, sim, dos casos, principalmente ao dos casos aqui no município, a gente tem que ter um crescimento dos casos. Por isso, isso é importante que as pessoas respeitem as orientações. Agora, a capacidade hospitalar do município também está no limite, né? Isso é reflexo dos números crescentes. Sim, a capacidade hospitalar, ela vem no meio de juros muito duro ali, nos países, no nível mais alto de estresse. Em relação à ocupação, o paciente é um paciente muito grave chegando aos nossos hospitais. E isso tudo indica que o mês de agosto, pelo menos o começo do mês de agosto, ainda vai ser um mês um pouco mais difícil em relação ao UTI, mas que ele consegue, de fato, trabalhar se as populações entenderam as necessidades transmitidas. Secretário, qual é o protocolo adotado hoje no município? O protocolo hoje, a primeira entrada do nosso paciente, ele vai ter que servir ou porque ela tem combate nos nossos agentes COVID, nos oito agentes COVID e aquilo aí, ou para o protocolo adotado. A questão dos medicamentos, né? Com o protocolo, a gente estava utilizando os medicamentos analgésicos, antidéricos, na utilização, e em alguma situação específica, de fazer isso, é utilizado também tudo. Bom, a descentralização nos AGs, atendimento no Parque Vila Germânica, enfim, a opção aquela do telefone, do Alô Saúde, é fundamental também para fazer esse trabalho de telemedicina? É, ora, todo o processo, né, eu achei, foi muito meio estruturado aqui no município, né? Primeiro que nós temos na entrada, que é a Vila Germânica, nós temos um pré-atendimento, que é o 156, ou pelo chefe do Drópolis, né? Os pessoas podem ligar para o chefe, podem conversar com o médico no chefe, ou ligar pelo telefone no 156. Nós temos um atendimento presencial na Vila Germânica. E aí nós temos um monitoramento, né, um monitoramento em que as pessoas positivas, ou os países, vocês estão monitorados, é ligado para essas pessoas, elas respondem perguntas, e é que a gente consiga ver como é que está a evolução dessas pessoas na situação do coronavírus. Obrigado, secretário. Obrigado, um abraço a todos. Wenderton Krambeck, secretário municipal da promoção de saúde no município de Blumenau. Vilmar Minosso, para o TVL Notícias.